Fala galera, beleza? Beleza? Eduardo Júnior com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo galera, um vídeo polêmico sobre o vídeo do Sandero RS No qual eu disse que eu não me impressionei com ele E no qual eu fiquei super insatisfeito com o test drive da Renault Valencia Barão Galera, o que que acontece? Eu tenho esse Sandero aqui, em agosto ele vai fazer dois anos que eu estou com ele Eu já andei com ele 20 mil quilômetros 20 mil, 20 mil pouquinho, dois anos que eu estou com ele Ai caralho, quase tomei uma multa lá E assim galera, eu já andei nesse carro, não andei muito Mas eu posso dizer que eu já andei o suficiente pra sentir bastante dele Então tipo assim, eu já tenho um conhecimento grande dele Tanto em questão de desempenho, questão de autonomia, consumo Já viajei, viagens longas com ele, já fui pra praia Inclusive eu fui pra praia com ele no carnaval, agora em fevereiro desse ano Quatro adultos, uma criança, caixa de som E assim, o test drive que eu fiz na Renault Valencia Barão Foi um test drive de 500 metros Acho que nem isso não deu, ou se deu, deu um pouco a mais É... pelo seguinte galera Eu disse no vídeo que eu tinha ficado muito impressionado com o carro Na hora eu senti assim uma diferença Eu estava na Montana do meu pai Eu fiquei sem andar nesse carro aqui umas três semanas Nesse coronavírus e tal, eu fiquei sem andar nele Aí eu estava andando no carro do meu pai, que é uma Montana 1.4 Ela tem um câmbio super curto Que é um carro visado pra torque, pra puxar peso Não tem velocidade final Eu tenho um vídeo dela colando o ponteiro dela na descida a 160 Pra vocês terem uma ideia Tanto que aquele carro ele não é pra velocidade final E sim é um carro pra ter força Pra puxar o carro Né, puxar peso Então, continuando Eu estava já umas três semanas rodando com aquele carro Por quê? Porque aquele carro gasta menos que o meu E o meu precisava trocar o óleo Tanto que eu troquei hoje Por isso que eu estou voltando a andar no meu Então, aquele carro gasta menos Então pra mim era melhor até andar no carro do meu pai Que ele põe gasolina e eu só ando E aí... Na hora eu fiquei impressionado, confesso Fiquei muito... tipo assim Fiquei... Esse carro voa Não, não é, velho O UPSSI no test drive que eu fiz Foi pequeno, mas impressionou muito mais que o Sandrine S Não sei se foi pelo espaço ali O tamanho, não deu pra sentir nada Mas o... O UPSSI impressionou mais Continuando O Sandero RS, galera É um Sandero igual a esse aqui Você pode olhar o painel Não tem diferença que ele lá tem multimídia Eu tirei a mim e coloquei Rádio Undim Que tal multimídia não vale nada Pra ajudar a painel pra som Quem tem som pesado é outro nível Quem entende sabe E pelo seguinte, galera Esse carro aqui Do Sandero RS Só muda A direção eletro... Eletro hidráulica Do Sandero RS O motor 2.0 Que é o mesmo motor do Dustin É uma barriga sanitária É... Os bancos O câmbio de 6 marchas Que é muito curto Por sinal E a embreagem que é um pouquinho mais leve Não sei se é porque o carro é mais novo Não sei Mas é isso que eu senti E as pedaleiras Detalho e tal Roda 17 Um pouquinho mais baixo Só muda isso Absolutamente só muda isso do carro Galera Eu já acelerei muito esse carro Já coloquei 180 nesse carro Algumas vezes É... Tudo no México Com certeza, claro Então, galera Eu posso te dizer sim Que esse carro Pro Sandero RS Não muda muita coisa não, velho Não é aquela coisa Que eu vou falar Não vou falar pra você Que o Sandero RS É o carro mais forte do mundo, não Não é, velho Não é Não adianta Não é Não adianta ninguém falar Não é Então, tipo assim Na hora eu fiquei impressionado Fiquei Foi pelo que eu te expliquei É... Eu já tava há algum tempo Rodando com o carro do meu pai Já tava acostumado com o carro do meu pai Né Com o torque do carro do meu pai Então, assim Não foi aquela impressão cabulosa Talvez se eu tiver uma oportunidade De dirigir o carro Sei lá 5, 10 km Porque ninguém sente carro em 500 metros O cara quer comprar um carro O cara quer sentir o carro Ele não vai andar no carro 500 metros Falar Não, eu vou comprar esse carro agora Talvez até compre Se for um carro assim Muito bom de baixo Que eu vou pro TSI O cara dá uma volta Naquela de 500 metros Aí sai cantando pneu no sinal E fala Esse carro aqui é o carro mais doido do mundo Entendeu? Tem carro que dá pra você sentir assim O Sandero RS não foi o caso Ainda mais o motor de 16V Você tem que levar o carro Num giro mais alto e tal Dá pra você ver Ó Nós estamos aqui Não estamos fazendo nada O carro está 110 já Nem estou pisando no acelerador Estou pisando nada Para fazer consumo Estou pisando nada O carro está 100 por hora 1.6 Com ar ligado Entendeu? Então, tipo assim Esse carro Ele anda igual o RS? Não Não anda O RS é assim Uma beirada mais forte Assim, se você levar bem ao pé da letra Bem ao pé da letra Assim, ó Eu sou uma pessoa burra Não entendo nada O Sandero é 1.6 Tem 1600 litros 1600 cilindradas O motor O Sandero RS 2.0 Tem 400 litros a mais É um quarto desse motor a mais 50 cavalos Na ficha técnica Os 50 cavalos que aumenta É uma diferença muito grande Concordo plenamente Mas, assim Se você for botar assim Na ponta do lápis E o cara é muito burro Vai falar Não, vou aumentar 400 cilindradas Então, tipo assim, galera Eu teria um Sandero RS? Talvez eu teria Não nego, assim Que o carro é legalzinho De dirigir, sabe? Assim, não é o pior carro do mundo, não É um carro legal Igual eu falei com o pessoal, assim Conversei e tal Depois eu falei com o pessoal Num grupo É o seguinte No sul do país O que tem mais? O que tem mais lá? Não se for Rio Grande do Sul Serra, não é? O cara vai comprar um Up TSI E vai deixar Stage 3 pra quê? No Rio Grande do Sul Pra andar em Serra? Não compensa, né? É ridículo De notícia O cara vai comprar o quê? O cara vai comprar um Sandero RS Por que o cara vai comprar um Sandero RS? Porque é um carro que foi feito Pra andar em track day Um carro feito pra curva É um carro mais curto Mais dinâmico pra curva Concordam? Ponto Eu moro no Mato Grosso Igual o Petrohead O Petrohead faz os testes dos carros dele Numa reta infinita Não faz sentido O Petrohead comprar um Sandero RS Pra ficar Na reta ali Fazendo Zero a duzentos Reto Não compensa O cara tem que comprar um Up Stage 3 E Um Up fazer Stage 3 Igual ele tá no Up dele lá O Up dele é duzentos Na metade da reta Fez nem força Entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer É São casos e casos Se eu fosse uma pessoa Que tivesse condição De rodar só em track day Fosse aqui Cara Eu tenho dinheiro pra pagar lá Seiscentos contos Rodar sábado e domingo No track day Não teria um Sandero RS Ia ter um carro pra andar no dia a dia Que é um carro que aguenta o dia a dia E ia ter um carro Pra bater no track day Um carro que aguenta o track day Dá mil voltas E o carro não muda nada Entendeu? Foi feito pela Renault Sport Pra aguentar a pista Track day Um cara que quer ter um carro Pro dia a dia E quer bater no track day Entendeu? Bater não quer dizer bater o carro É usar no track day Entendeu? Nota feita pra caralho Então entendam galera Entendam Eu sou uma pessoa Que tem uma renda baixa Eu preciso de um carro Que seja um carro bom de reta Porque eu gosto de acelerar De velocidade final Gosto de fazer curva Entendeu? Gosto de fazer curva também Vocês podem ver que eu tenho vídeo aí Que encerra aí Qual quebrão? É... Eu preciso de um Sandero RS Comprar um Sandero RS Ó pra você ver Ó o velocímetro Ó Não tô pisando nada Tô pisando nada Ó Ó 110 Fiz nada Fiz nada Fiz nada Agora tem um radar aqui Eu preciso de um Sandero RS Que faz 5 km por litro No etanol Na cidade E 8 na estrada Sendo que eu pego estrada Raramente Porque eu mais uso o carro Pra ir trabalhar e faculdade Trabalhar e faculdade Trabalhar e faculdade Galera Eu não tenho condição De ir pra track day Andar fim de semana Quem sabe amanhã Eu formo na faculdade Começo a ganhar muito dinheiro Fico famoso no YouTube Tenho a oportunidade De ficar famoso no YouTube Sei lá 500 inscritos Consigo viver de YouTube Consigo comprar um Sandero RS E ir pra track day Ir pra esse tipo de evento Vou ficar muito feliz Você acha que não? Você acha que Eu tava conversando com o Matheus Que é inscrito no canal Amigão meu Que a gente virou amigo Véi Se eu fosse um cara Que tivesse dinheiro Se fosse rico Eu compraria um Sandero RS Pra turbinar É um carro que merece ser turbinado É um carro que tem potencial Pra ser forte O carro faz curva O carro freia bem O carro é top Só não tem motor pra andar Entendeu? E é beberrão Entendeu? Então eu falei com o Matheus Matheus Eu com um Cruze 1.4 turbo Pra mim era top Que é um carro Que aguenta fazer curva Que aguenta zoar Porque eu brinco galera Eu brinco errado Eu brinco errado Igual muita gente Eu brinco na estrada Por quê? Porque eu não tenho condição De ir pra autódromo O Brasil não tem autódromo Grato pra ninguém E um preço no autódromo É R$600 no fim de semana R$400 no dia Se você quiser ir Entendeu? Ou você fecha o pacote R$600 no fim de semana Ou você fecha R$400 no dia Então assim Eu não tenho R$400 é metade da parcela desse carro Menos da metade da parcela desse carro Olha os travecão Aí eu vou deixar de pagar A parcela do meu carro Pra ir pra um track day Não Concordam? Então é o seguinte O Sandero RS É aquele carro Que o cara que curte o track day Que curte zoar no track day Entendeu? Eu não tenho condição pra isso Eu gostaria muito de ter Mas não tenho Infelizmente eu não tenho Então eu preciso de um carro o quê? Um carro talvez que seja econômico Pelo menos o mais próximo disso E um carro que Que seja bom de acelerar Bom de frear Bom de fazer curva Tudo isso influencia Claro O AbTS é bom de curva? Não Todo mundo sabe disso O carro tem um centro de gravidade altíssimo O entreiço muito curto Todo mundo sabe disso Não precisa ser gênio Pra poder entender isso Entendeu? Então tipo assim Mas se você for parar a pensar Galera Quantas vezes eu pego estrada por mês? Vamos supor que eu pego três vezes Pra ir ver minha namorada Que mora em outra cidade Pego três vezes estrada por mês Dá 90km até lá Inclusive eu tô indo pra lá agora 90km Eu preciso de um Sandero RS Pra ir pra faculdade Pra trabalhar Fazer 5km por litro? Não Preciso de um carro econômico Pra bater no dia a dia Até eu ficar rico Ou por exemplo Viver de Youtube E ter que gravar conteúdo pra vocês O dia inteiro Aí eu preciso de um carro Que o pessoal quer ver Igual o Razu Que compra o carro que o pessoal quer ver O Razu Que tem condição de pôr gasolina Ele não compra o carro Ele não olha lá Esse carro aqui Será que ele faz Quanto de autonomia? Esse carro econômico? Não O cara vai lá e compra o carro que ele quer O carro que o canal quer Entendeu? Então tipo assim O Sandero RS é legal Eu acho muito bonito aquele preto Tanto o modelo novo O modelo antigo Com aquele detalhe de cinza No retrovisor Na graça ali na frente No para-choque ali na frente É um carro muito legal Mas não deixa galera De ser um Sandero igual o meu Sabe? Ah mas o Up TSI Vai chegar na cor Vai capotar Não sei o que Galera Assim Quem pode ter um carro bom? Por exemplo Um carro bom hoje Que um Jetta TSI Não é muito caro Mas a manutenção dele é barata Não é barata É para quem pode Meu sonho Meu sonho Pode olhar na descrição do meu canal Está escrito lá Meu sonho é ter um Jetta TSI 211 Quem sabe um dia Galera Para manter um Jetta TSI Bomba d'água É R$ 500 uma paralela Que dura igual a original A original é R$ 1.500 Mais a mão de obra Não sei nem quanto que é a mão de obra Procura no canal do High Torque Quanto é manter um Jetta Com mais R$ 70.000 km rodado Tem lá no canal do High Torque A DG Todo mundo sabe Galera Eu não tenho condição Eu custo manter esse carro Para falar a verdade Entendeu? Então tipo assim Eu gostaria muito De ter condição de ter um Sander RS De poder bater aqui De poder curtir Entendeu? Mas infelizmente para mim Hoje não é Então tipo assim O Sander RS é horrível Não é horrível O test drive lá na Renault O que eu senti? Naquele espaço Não fiquei satisfeito Com certeza eu não fiquei satisfeito Se eu fosse comprar aquele carro Naquele dia Naquela hora Eu não comprava Pela Pelo test drive que eu fiz Ainda falei com o cara assim Ô irmão Posso dar mais uma volta? Não Que não sei o que Que o circuito é esse Que já falei com a diretoria Eu falei Não beleza Nem retruquei Nem falei nada Tipo assim Posso dar mais uma volta no circuito? É a mesma volta que eu fiz Eu podia dar ela mais uma vez? O que você quer fazer senhor? Pode fazer Pode Deixa Isso Parabéns Entendeu? Então tipo assim É assim São casos e casos Gostaria de dar uma oportunidade Lá no Sander RS? Gostaria muito Mas até hoje Ninguém me ofereceu A Renault lá A Renault Valente Barão Nem Eu comentei Outros inscritos comentaram Ele nem O Alan lá O cara que tava no carro Não falou nada Graças a Deus Eu não mostrei o rosto dele Então não tem nem como tomar um processo É Mas É isso aí galera Eu espero que vocês entendam O meu ponto de vista A minha explicação Foi bem clara pra todo mundo Se você é um cara Que mora numa situação Que tem muita serra Que você não Igual esse Matheus Ele mora no Rio Grande do Sul Só tem serra O cara precisa de um carro Que dá 300 por hora? Não O cara precisa de um carro Que faz curva Que seja gostoso De dirigir dinamicamente Olha a nova estrada Legal Eu moro em Belo Horizonte Temos serras E temos retinhas O Sander RS me atende? Atende Mas pra minha situação De bater no dia a dia Fazer 5 ônibus Por isso é legal? Não Esse carro faz 6 6.8 6.7 Meu bolso dói Imagina um carro que faz assim Fora pneu Que é Pneu que é maior E outras coisas Mas é isso aí galera Espero que vocês entendam Eu não odeio O Sander RS Não é o pior carro do mundo É bom pra quem Tem lugar pra andar E pode andar Mas infelizmente pra mim Eu não posso Tá? É então É isso aí galera Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aí O que vocês acharam Gente Vem falar que eu sou Idiota Que eu não entendo nada De carro Galera Eu tenho esse carro 2 anos Eu ando nesse carro pra caralho Entendeu? Eu entendo de carro Eu procuro Eu procuro estudar Cada vez mais Aprimorar meu conhecimento Beleza? Tamo juntos Tamo abertos a opiniões Claro Comenta aí Comenta aí todo mundo Beleza? Então é isso aí galera Se inscreve no canal É nóis Valeu Falou Fui